As vésperas do verão as preocupações com o corpo aumentam e nada melhor que eliminar as indesejáveis celulites e gorduras localizadas. A clínica Terezinha Gondi oferece o tratamento certo para você que quer ficar pronta para o verão. A celulite e as gorduras localizadas são sem dúvida uma das maiores preocupações femininas quando o assunto é estética. Cada vez mais mulheres se preocupam em exibir uma boa forma, principalmente com a chegada do verão. Para acabar com esse problema, a clínica Terezinha Gondi tem o tratamento certo e inovador para quem quer modelar o corpo. Estamos falando do Celutec. O Celutec é uma endermologia vibratória, um método não invasivo, uma tecnologia francesa, que trabalha tanto a quebra da gordura contra o celulite, como redução de líquido, modelagem corporal, promove uma circulação sanguínea e ajuda também o corpo a relaxar, trabalha reflexologia e principalmente promove a redução do modelagem corporal, agregada a esses outros serviços oferecidos pelo Celutec. Para quem pensa que é preciso ter muito tempo disponível para fazer o tratamento com o Celutec e que é algo doloroso, está enganada. As sessões são rápidas e além de trazer todos esses benefícios, proporcionam um relaxamento total ao corpo. O Celutec é composto por 10 sessões. Essas sessões são de 20 minutos. Por trabalhar a circulação sanguínea, ele é passado em 20 minutos. Essas 10 sessões já promovem um resultado satisfatório. Qualquer pessoa pode fazer o tratamento, mas existem alguns cuidados a serem observados antes da liberação do paciente, em caso de pós-operatório, principalmente. As restrições ao aparelho do Celutec é como qualquer outro tratamento estético, como a hipertensão descompensada, varizes, cicatrizes recentes, porque ele trabalha o pós-operatório de cirurgias, mas distante de cicatrizes. E se não houver uma integridade da pele, aí a gente vai reavaliar para estar passando ou não o aparelho. A esteticista Ivane Silva fala sobre as pessoas que mais procuram essa nova técnica. Ele é bastante procurado para a gordura do abdômen, para a celulite e principalmente para a colose, porque ele também trabalha essa modelagem corporal. Se você se interessou pelo tratamento, não perca tempo. Ligue para a Clínica Teresinha Gondi e agende já a sua avaliação. O telefone é o 3222-6828. Ligue para a Clínica Teresinha Gondi e agende já a sua avaliação.